Música É isso aí pessoal, respondendo quem perguntou aí, ah e o seu carro, o que aconteceu com o seu carro, cadê o seu carro, né? Tá sumido do canal, tá aí galera, tá do jeito que tava, tá sem funcionar, não consegui arrumar mecânico, nem ninguém, eu não consegui arrumar meios, tá? De resolver o problema, tá bom? Deixa eu entrar aqui pra gente poder conversar, peraí, eu vou tentar nem tirar o celular da gravação, só pra gente conversar. Tá aqui, bom pessoal, o carro tá aí, tá parado, não funciona, não tá dando centelhamento, mas agora não sei qual é o problema, né? Tem uma série de anomalias aí na injeção que precisaria ser resolvido, só que me faltam os meios de resolver isso. Então eu coloquei ele à venda, tá galera, eu coloquei ele à venda porque as minhas receitas atualmente não estão favoráveis à manutenção desse carro. Precisa fazer uma manutenção, precisa botar num bicho, preciso levar em uma oficina, preciso ver se o cara dá conta de resolver um negócio, né? Então as minhas condições, o meu caixa atual não está me permitindo fazer esse tipo de coisa, tá bom? E eu não tenho previsibilidade de quando é que eu vou ter condições de fazer esse tipo de coisa. Agora, pessoal, um fato é o seguinte, alguém pode pensar assim, ah, pessoal aí, família, tinha que ajudar, tinha que... É porque eu já ouvi isso, tá galera, eu tô falando isso porque eu já ouvi isso. Família tinha que ajudar e todo mundo tinha que se juntar. Não, não, família não tem que ajudar não, tá? O carro é responsabilidade minha, tá bom? É um bem meu, é um item meu, tá? Eu já recebo, sou muito grato pelo apoio que eu recebo da família e muitas outras coisas, tá bom? A família já me apoia em muitas outras coisas, tá? Eu não posso querer colocar na conta de outras pessoas o meu carro. O carro é meu, a responsabilidade é minha. Eu tô falando isso respondendo algumas pessoas aí que já me indagaram, né, já me questionaram. Ah, todo mundo se junta. Estou vendendo o carro, quero 4 mil nele, tá? Eu quero 4 mil nele, estou aberto aí a interessados. Alguém que vá realmente cuidar e fazer, dá o devido tratamento que esse carro precisa e eu não tô tendo condições no momento, tá? Galera, se eu vou investir em outro, o que é que eu vou fazer? Não vou seguir, eu vou pensar se ele for embora, tá? O que eu não gostaria, mas tá aí a disposição. Se ele for embora, esse dinheiro eu vou usar com muito, eu vou, eu vou usar ele com muita inteligência. Não tem essa de família se junta e você pega isso, pega aquilo, não tem. Tá, galera? Estou sendo sincero, tem essa não. Se a tempestade, se o trovão for embora, tá? Se eu achar um comprador pra ele, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu tô com umas ideias aí. Pegando outro carro vai ser outro antigo, né? Menos exigente. Todo carro tem que cuidar, tá? Todo carro precisa de cuidado. Mas eu vou pegar um outro carro menos exigente em termos de achar peça, de resolver as coisas, tá? Não sei se vai ser outra perua. Não sei. Muito provavelmente, pode ser que eu procure, eu tô com o dinheiro na mão, eu vá procurar uma Elba. Eu sempre gostei muito da Elba. Já que uma Weekend, eu sei que eu não vou conseguir achar uma Weekend num preço a menos que eu veja a Leilão. Pode ser que em Leilão eu consiga uma boa oportunidade aí. Mas fora disso, no mercado de usado, né? De carro mais velho, eu vou achar muita Elba, assim que não tem tanto valor. Então eu vou conseguir achar alguma coisa boa aí, que é mecânica de una sossegada. Mas são coisas que eu vou ver se acontecer. Se o trovão não for vendido, tá? Se não for aparecer ninguém, eu vou ter que tomar uma providência. Porque se carro ficar parado aqui muito tempo, é prejuízo, galera. Carro parado dá mais prejuízo do que rodando, se vocês não sabem. Porque o carro rodando, qualquer detalhezinho que aparece, você vai ali, arruma aqui, arruma aqui no outro. E o carro rodando permite fazer receita de alguma forma. Tá? Agora, o carro parado, ele tá sofrendo com a ação do tempo, tá? Com a inércia, com os líquidos que ficam acomodados dentro dos compartimentos. Enfim, é água no sistema de arrefecimento que pode causar corrosão em uma série de coisas, tá? Então, pessoal, o que acontece? Carro parado, ele dá mais custo do que se for, estiver rodando. O carro parado, pra não dar tanta dor de cabeça, é o seguinte. 4 cavaletes, pra não estragar os pneus. E você checa todas as vedações do motor, pra não vazar líquido. E, em último caso, aí, pessoal, é uma percepção minha. Tá? Não tô recomendando ninguém fazer isso. Em último caso, você drena, por exemplo, o líquido do sistema de arrefecimento. Deixa tudo seco. Pra evitar que a água parada exigere corrosão. Ou o líquido parado exigere corrosão. Tá? Então, você deixa tudo seco. O dia que você for utilizar o veículo, se um dia você vir a utilizar o veículo, você faz toda aquela manutenção. Verifica o óleo, troca o óleo, né? É, coloca líquido no sistema de arrefecimento. Faz tudo certinho. Tá bom? E aí você vai usar o veículo. Esse seria o cenário ideal pra um carro parado. Mas carro parado, é pra museu, coleção ou coisa do gênero. Tá? Ah, não é veículo. Não tem. Não tem sentido. Você, ah, eu vou deixar esse carro parado aqui, vai ficar assim. Não tem sentido. Ocupa espaço. Gera custos. Né? E eu não gosto de ver esse carro parado. Então, respondendo aí as pessoas que às vezes me perguntam, ah, cadê o tempo? Cadê o trovão? É, como é que tá o carro? O carro sumiu do canal, que não sei o quê. Tá na mesma, galera. Tá parado. Não consigo resolver o problema dele. Estou cansado de achismo. Tá? Ah, é isso. Ah, é aquilo. Não, não é. Não sei. Tá? Eu preciso levar ele numa oficina pra que um mecânico realmente faça o que tem que ser feito. E me diga qual é o real problema que esse carro tem. Pra fazer isso, tem custo. E é um custo que as minhas receitas hoje não me possibilitam fazer. E eu não tenho previsionamento pra isso. Tá bom? Eu tô fazendo por onde, galera? mas não tá me sendo viável no momento fazer esse carro. Eu não vou parar outras coisas. Eu não vou deixar outras coisas de lado pra dar atenção a esse carro aqui. Entendeu? Não vou. A vida segue. O barco tem que seguir. A coisa tem que tocar. Então o carro segue parado. Tá bom? É isso aí, galera. É só um bate-papo rápido pra vocês que iriam saber do carro, tá? Não quer ver o trovão indo embora? Dá uma força pro canal. Seja parceiro. Assiste os vídeos até o final. Dá uma contribuição pra gente. O Pix tá aí. Se quiser ajudar. Não tem problema nenhum. Muitos, 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 muitos canais estão colocando chave Pix pra as pessoas darem apoio ao trabalho que eles desenvolvem porque não é fácil fazer isso aqui, né? Não é só chegar e gravar. Tem que fazer um negócio bem feito. Tem que ter pauta. Tem que ter assunto. Não é simples assim, não. Então, galera. Não quer ver o trovão indo embora? Dá uma força aí. Gostou do trovão? Quer levar ele pra casa? Quer adotar? Quer dar uma condição melhor pra esse carro? Quero 4 mil. Tá bom? Quero 4 mil. Minha sorte que ele não fica na rua. Tá? Se não, meu Deus. Mas minha sorte que ele não fica na rua. Mas eu quero 4 mil, tá bom? Faz contato aí. Meu zap tá aí embaixo. Tá na descrição aí. Tem meu zap, tem tudo. Faz contato comigo. E a gente negocia. A gente conversa. Sem choro. Eu quero 4 mil. Não me veja com proposta de 2, de 1, de 3. Não quero nada. Eu quero 4 mil. Já me falaram assim. Ah, vende pelo preço que você conseguir. Não. Eu não vou vender pelo preço que eu conseguir. Eu vou vender pra pessoa certa. No preço que ele vale. 4 mil. Eu quero 4 mil. Hoje, uma documentada bonitinha, bacaninha, filézinha, tá quase 10 mil. Ou mais. Tá? Já tem esse W aí a venda por 15 mil. Carro maravilhoso. Tem que fazer praticamente nada. Mas a média de preço tá girando entre 6 mil a 10 mil. Tá? Um carrozinho desses. Filézinho. Tá bom? Quero 4 mil. Tá? Sem furo. Gostou? Quer levar pra casa? Faz contato comigo aí. Não quer ver o carro ir embora? Não vem comentáriozinho não. Não faz isso não. Não fica me mandando mensagem. Ai. Não. Não. Não faz isso não. Dá uma força pro canal. Ó. Eu preciso de 150 reais pra pagar um guinche pra levar ele na oficina pra ver o que que ele tem. Na expectativa de que o cara vai descobrir o problema e conseguir resolver. Eu preciso aí ter pelo menos uns 500 contos no bolso. Pra gastar com isso. Tá? É pra gastar com isso. É pra isso. Não é pra... Não vou tirar de outras coisas. Não. É pra gastar com isso. Tá? Então eu preciso ter mais ou menos aí uns... Uns 800 reais. No bolso. Na conta. E eu não vou fazer dívida. Eu não vou me endividar mais. Tá? Eu não vou fazer. Bom, então... A questão toda é o seguinte. Eu preciso hoje, pra descobrir o que que ele tem... De pagar guinche pra levar ele no mecânico. O mecânico vai passar a parede. Vai ver, vai fazer, vai acontecer. Ele vai me dizer o que que tem que fazer. Eu preciso... Do dinheiro pra pagar a mão de obra. E pra pagar o serviço. Então só vai fazer contato comigo. Quem realmente... Entendeu o contexto da coisa. Tá bom? É isso aí, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí